Talvez vocês nunca prestaram atenção no que está acontecendo com a educação nesse país, o que está acontecendo com as escolas brasileiras, o que está acontecendo com os seus filhos, com os seus netos. E sabe o que estão fazendo com as nossas crianças nas escolas? Estão detonando as nossas crianças. Nós temos autoridades no Brasil, irmãos, especialistas que estão ocupando lugares estratégicos e lugares-chave, pessoas que estão escrevendo as políticas públicas dessa nação, pessoas que estão decidindo o futuro de nossas crianças, que dizem coisas como essa. Uma educação diferenciada poderá fazer desabrochar em todo menino o seu lado feminino e em toda menina o seu lado masculino. São conceitos como esse que está permeando a educação brasileira. Eu quero mostrar para vocês, irmãos, cartilhas. Tem menores de 12 anos aqui? Eu quero mostrar para vocês, irmãos, cartilhas que foram entregues em escolas públicas no Brasil para crianças a partir de 10 anos, porque quinta série, a idade são 10 anos. Essa cartilha, inclusive assinada por um grande cartunista, o Miguel Paiva, a cartilha se chama de homem para homem. Deixa eu falar para vocês para quem foi feita essa cartilha. Essa cartilha foi feita pelo Ministério da Saúde. Eu não vou dizer quanto eles gastaram para vocês não ficarem com raiva. Foi feita um número muito grande de cartilha para entregar para homens impotentes no Brasil. Gastaram milhões nessa cartilha para ensinar o homem como ter prazer. Para ensinar o homem como ter uma relação sexual. Aí eles não acharam os homens impotentes e mandaram para as escolas públicas brasileiras. A palavra mais light que tem nessa cartilha é gozar e tesão. Imaginem. E crianças de 10 anos no Brasil tiveram acesso a essa cartilha. Pode passar. Olha lá quem fez essa cartilha. Ministério da Saúde, está nas escolas. Deixa eu mostrar a próxima para vocês. O SUS. Sabe aqueles SUS, irmãos, que não tem dinheiro para fazer cirurgia de catarata no Brasil? Sabe aquele SUS que não tem vaga nos hospitais para os velhinhos? Eu vou mostrar o quanto que eles gastaram para fazer essa cartilha. Foi essa que eu tirei a gravura mais forte. Nessa cartilha, o SUS fez para usar impostos de saúde em escolas. O SUS fez para ensinar sobre drogas e doenças sexualmente transmissíveis. E a metodologia, porque esse material vem com metodologia, era Senta as crianças no chão, a partir de 10 anos. Mostre a gravura e leia o que está atrás. E a tia ia mostrando. Na hora de falar sobre drogas, mostra a gravura. Mostra sobre direitos. Pode passar a próxima gravura. Na hora de falar sobre droga, a tia dizia o seguinte. Ao usar o crack, passe protetor labial nos seus lábios, para os seus lábios não ressecar. Então, está achando que é pouco? A tia dizia o seguinte, porque o ministro da saúde mandava falar e o ministro da educação mandava falar. Se você usar cocaína, não use canudo de papel, porque tem muita bactéria. Use canudo de plástico. Na hora do êxtase, a parte do êxtase, estava escrito o seguinte na cartilha. Ao comprar êxtase, cuidado com fornecedor para você não comprar gato por lebre, por gato. Aí os deputados que estão sendo chamados de homofóbicos, que estão sendo chamados de radicais e de fundamentalistas e que estão sendo perseguidos, foram perguntar para o ministro da saúde. Mas, ministro, vocês fazem uma cartilha dizendo como ensinar? Sabe qual foi a resposta dos especialistas? Dos que estão mandando na nação, porque nós deixamos. Eles disseram o seguinte, mas as crianças já estão usando, então nós temos que ensinar a usar de uma forma melhor para que não contraia outros tipos de doença. Na parte do sexo, que eu tirei com vergonha, fala sobre sexo anal, sexo vaginal e sexo entre mulher e mulher. A parte do sexo anal, irmãos, eu mostrei aqui hoje, eram dois homens transando. A criança recebia a cartilha e junto com a cartilha, pode passar, ela ganhava um espelhinho para poder olhar a vagina e aprender a se masturbar. Prefeitura Municipal de Porto Velho. Vocês têm ideia da confusão que está acontecendo com essa nação, irmãos? Mas essa mesma cartilha, além de falar de masturbação feminina, de falar de masturbação masculina, de falar de ficada, ensina uma outra coisa que acho que vocês nunca aprenderam na escola. Pode passar. Fala sobre o ponto G na vagina da mulher. Diz que no lugar, tem um lugar na vagina da mulher que é chamado ponto G, que a mulher sente mais prazer. Isso tem que ser dito para criança de 10 anos no Brasil, irmãos? E eu vou dizer uma coisa para vocês, como é que essa cartilha chegou lá na Câmara dos Deputados para nós? Um grupo de ginecologista do Rio de Janeiro nos procurou na Câmara dos Deputados porque havia um número muito grande de meninas numa determinada região, lá do Rio de Janeiro, virgem, entre 10 e 12 anos, com inflamação na vagina e no colo do útero. E elas foram tentar descobrir o que estava acontecendo, descobriram que as meninas estavam com inflamação na vagina, porque estavam introduzindo o dedo na vagina para procurar o tal do ponto G que o ministro da educação falou que existe. Pode passar? Olha quem fez essa cartilha. Está tudo bem nessa nação, irmãos? Não. Ou a gente abre os olhos com o que está acontecendo com essa pátria. Ou a gente vai estar entregando os pontos. Livros, leitura obrigatória na quinta e sexta série. Menino ama menino. Leiam esse livro, irmãos. Posso mostrar a próxima gravura aí? Esse livro, Menino Brinca de Boneca. Essa é a orientação do MEC, essa leitura obrigatória. Deixa eu falar uma coisa, irmãos. Eu estou com um caso em Brasília de uma professora que nos procurou na Câmara porque ela não tem mais onde procurar. Foi lá procurar os deputados evangélicos, os fundamentalistas, né? Porque estão nos chamando de radicais. Ela está com um menino de três anos na escola que está chupando o pipi do coleguinha. Aí ela foi procurar orientação na direção e na coordenação. Sabe o que a direção da escola disse? Você não pode fazer nada. Porque isso é demonstração homoafetiva. Se você fizer alguma coisa, você é homofóbica. O próximo livro fala sobre bissexualidade. Que é normal. E aqui eu quero dar um alerta para mãe e pai. Olha, estão nos livros que a bissexualidade é uma coisa normal. Irmãos, quando a gente fala da homossexualidade, só vem na nossa mente a questão do menino e do homem. Mas quem está sendo mais alcançado com essas políticas públicas que estão nas nossas escolas são as meninas. Olha lá. Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Se você tiver dúvida, procure a Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto